Salve, Dunadam! Você tá sabendo o que vai rolar em São Paulo no dia 11 de agosto? Mas é claro, querido Hobbit! Vamos contar pra esse povo? Bora lá! Então, solta a vinheta! A CIDADE NO BRASIL Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Hoje eu e o Sérgio estamos aqui para fazer um convite especial para vocês. É que nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2018, o nosso Dunadam vai sair lá de Eriador e vem aqui para Gondor. É, ele vem para São Paulo. Mas explica melhor aí, Sérgio. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? É isso aí que o César falou. Eu vou em agosto para São Paulo para encontrar os Tolkien Talkers. No dia 9, alguns de nós da equipe do TT comparecerão ao evento na Bienal organizado para os fãs de Tolkien pela HarperCollins Brasil. Mas nem só de dever vivem os Guardiões do Norte. Por isso, que tal nós nos encontrarmos para tomarmos umas, todo mundo junto? Eu acho a ideia espetacular! Por isso que nós temos a honra de convidar você para o... SEGUNDO ENCONTRO DO TALKEN TALK! Pois é, pessoal. Em agosto de 2016, o TT fez o primeiro encontro dos Tolkien Talkers comemorando 2.600 inscritos. 10 vezes maior. Agora, em agosto de 2018, nós comemoramos 26 mil inscritos até o momento. Vai que até lá já tem 30! Pois bem, está na hora da 2ª edição. E dessa vez nós vamos fazer um encontro memorável. Pois além de juntarmos todo mundo, vai ter um monte de coisa bacana. E parece que o pessoal lá de Eregam tem mais informações sobre isso. O que é que vai rolar, Alexandre? É isso aí, Silvio! Ahem, quer dizer... É isso aí, Serjão! O segundo encontro do TT vai rolar no Paradiso Baricutina, pertinho do metrô Paraíso em São Paulo. A casa tem uma temática medieval e parece um castelo. Além do clima de taverna, onde os Tolkien Talkers vão poder se divertir, preparamos uma super mesa redonda para falar com a galera sobre os porquês de todos nós gostarmos tanto de Tolkien, que vai contar com a presença dos nossos queridos Sérgio e César. E também com Ronald Kirmse, o nosso mestre das tradições, autor do livro Explicando Tolkien, tradutor de O Dom da Amizade, da biografia de Tolkien escrita por Humphrey Carpenter, de Beren and Luthien, muitos outros livros de Tolkien e da nova edição de O Senhor dos Anéis, que vai sair pela HarperCollins. Reinaldo José Lopes, jornalista e tradutor de A Queda de Gondolin, de O Silmarillion e O Hobbit, que também vão sair pela HarperCollins Brasil. E Samuel Cotto, o editor responsável pelas obras de Tolkien na HarperCollins Brasil. Caramba, tá ficando cada vez melhor! Mas eu sei que ainda tem mais coisa. Fala aí, Ale! Claro que tem! Teremos sorteios de prêmios espetaculares de hora em hora! Vamos conferir o que vai rolar no dia 11? Começando com esse super aparador de livros do Gandalf e do Bilbo em bolsão, feito pela Naara Andrade, da Criando Ideias. É uma peça única, exclusiva para o evento do TT. E esses lindos Smaug e Fafner de Feltro, da Toca da Artesã, feitos pela Daniela Fernandes, mais sete chaveiros e nove marcadores. Demais, né? A Caverna do Gollum, do nosso amigo Vinícius Sandri, estará presente no encontro. E deles, teremos três action figures, um Gimli espetacular, um Rei Elessar e um Sméagol, além de cinco árvores de Gondor de madeira de 24 cm e cinco de 17 cm, mais dois porta chaves da Sociedade do Anel. E nada melhor do que ir para uma taverna e levar uma boa bebida de presente, né? A Arven Hidroméis está entrando com um super kit de quatro blends de hidroméis e mais algumas garrafas do mais puro hidromel feito por eles. E como o assunto é hidromel, o pessoal que for ao evento também vai poder levar uma garrafa do hidromel Melkor. É bom pra caramba, né, César? E o grande artífice Rodrigo Ferreira, da Medieval Mapas, fez para nós um mapa em couro pirografado com moldura de madeira. E para completar o kit, cedeu também uma chave de Erebor da Ueta. Magnífico! A Secret Store, do Thiago Routin, vai dar pra gente sortear dois super chaveiros artesanais da porta do bolsão com a runa do Gandalf gravada. Olha só que espetáculo! A artista Luciana Pacheco, da Magia do Feltro, gentilmente nos cedeu esse bilbo que vem com anel e tudo. Essa peça única é exclusiva para o evento. Tá muito legal! E mais um presentaço, dessa vez do pessoal da Art Cut Lab, que nos cedeu um mapa da Terra-média de 60x45cm em 6 camadas de MDF, mais um marcador de página em MDF gravado. Espetacular! E para fechar com chave de ouro esse montão de coisa bacana, a HarperCollins Brasil cedeu uma biografia do Tolkien escrita pelo Humphrey Carpenter, o Dom da Amizade e o Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Caramba! É muita coisa bacana, hein? E isso tudo é apenas o que já está confirmado, mas tenho certeza que ainda vai ter muito mais coisa. Esse nosso encontro vai ser imperdível! Nós estamos preparando tudo com muito carinho, pois isso vai entrar para a história. Mas, César, me diga aí como é que a galera faz para garantir os seus convites? É fácil, fácil, Sérgião! Tá na tela, ó! Você vai até o Facebook, confirma a presença no evento, o link do evento tá aqui embaixo na descrição do vídeo, e lá tem detalhes de como você faz para comprar o convite. Mas, e quanto que é o convite? Tá na tela também aqui, ó! O convite custa R$ 30,00 e desses R$ 30,00 você consome R$ 15,00. Na page do evento tá tudo explicadinho, por isso que é muito importante você ir lá, curtir, ler tudo direitinho, mas basicamente é isso, são vagas limitadas com esse valor de R$ 30,00 consumindo R$ 15,00. Mas não demore para garantir os seus convites, pois as vagas são limitadas. Não percam a chance! E aproveito para lembrar que, se você ainda não se inscreveu no canal, é só clicar aqui embaixo. Clica também aqui no sininho para ativar as notificações e não perder mais quando o TT lançar um vídeo novo. Curta também os nossos parceiros, o Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, o Hobbit e o Senhor dos Anéis e o Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. E foi um prazer fazer esse convite a vocês. Eu espero todo mundo lá no encontro. Até o próximo vídeo e um abraço! Eu também espero todo mundo lá, porque vai ser espetacular! Estamos te esperando! Deixo aqui um grande abraço! Namárië! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!